Bom dia a todo mundo aí, como a Jack me apresentou, ela pediu minha mentora, eu fiz o curso aqui na Alvo Técnico, é um curso de um ano, eu me formei na área foi em maio desse ano, e desde lá, durante o curso me apaixonei pelo RIC, e na verdade, eu não gosto de dizer que eu me especializei nisso, porque eu não gosto da ideia de fazer só uma coisa, eu acho legal, até mesmo porque vocês já estão familiarizados, mas no Brasil infelizmente o mercado é bem generalista, eles querem que você faça tudo, então eu gosto também de explorar animação, outras coisas, mas o RIC é o que pra mim é mais prazeroso atualmente, eu estou dando aula na Alfa, eu trabalho em uma agência de publicidade, é Bambu, em Santos, e queria contar que alguém aqui já é da área, já está familiarizado com o RIC dele, A gente já trabalha 3 vezes, trabalha com animação, jogo, é generalista, o que precisar, e outra coisa galera, geralmente parece que eles deixam as dúvidas para o final, mas já falo para vocês, pode levantar a mão, a gente fica mais à vontade em qualquer momento, Eu vou tentar ser, que o RIC é uma coisa bem técnica, mas vou tentar não ser tão técnico, mas também não ser tão superficial, para não ficar chato, mas se você sentindo que eu estou muito superficial, pode perguntar, e se eu ver também que a galera está dormindo aí, se eu estou me ensinando muito técnico, eu vou tentar ser mais prático aí, Vamos lá, vamos começar então, ver o que é o RIC mesmo, para que serve, qual é a necessidade, eu acho que todo mundo aqui, imagina quando você tem um software 3D, você tem a primeira etapa, depois você quer o personagem e a modelagem, Eu vou abrir aqui, esse é um trabalho recente que a gente está fazendo lá na agência, e um colega meu, do trabalho, o Alexandre, ele modelou esse dragão aqui, e quando você modela no Maya, aqui a gente quer que a gente vea mais o nosso dragão, Esse é um objeto poligonal, esse é um objeto poligonal do Maya, tudo bem, nesse caso a gente modelou esse dragão, a gente tem esse modelo pronto, só que para o Maya, isso é uma geometria normal, isso não é animado, então é justamente isso que é o processo do RIC, a gente se tornar um personagem animado, a gente possibilitar que ele tenha um esqueleto, que ele tenha expressões, que ele se movimente, é um processo, existem várias maneiras que serem feitas, várias maneiras que serem aplicadas, Mas então como que começa o princípio do RIC? Tudo começa a partir de um esqueleto, vocês não concordam comigo, nosso corpo é uma grande hierarquia, eu não consigo, por exemplo, mover o ombro, por exemplo, sem mover a minha mão, ou mover a cintura, sem mover um pouco as minhas pernas, é tudo uma hierarquia, tudo é filho de alguma coisa, vamos dizer assim, então foi assim que começou a desenvolver a ideia para um RIC, O RIC, ele é basicamente um RIC básico, ele é um esqueleto, você utiliza, é chamado de Joints no Maya, que são justamente esses esqueletos, eu tenho aqui uma imagem para vocês verem, de um esqueleto básico no Maya, O que é isso daqui? Isso é um esqueleto básico, então como funciona? Imagina que cada joint, que é cada círculo desse, é uma articulação, por exemplo, eu tenho meu braço aqui, eu quero que meu braço, por exemplo, Eu coloco uma joint no meu ombro, uma no cotovelo, às vezes a gente gosta de colocar duas para possuir uma deformação melhor, e uma no punho, lógico que, por exemplo, no caso da mão, eu poderia colocar uma aqui, uma em cada falange, uns dedos, então sempre imagina assim, a joint, ela vai ser basicamente a articulação do nosso personagem, E a partir dela que a gente vai conseguir, de fato, ter o esqueleto e mover o esqueleto, possibilitando que o animador assim consiga fazer uma animação, Só que, quando se desenvolveu essa técnica, surge um problema, porque, como que a gente interage com esses esqueletos no Maya, que eu vou mostrar para vocês, Vou fechar esse arquivo aqui, só para vocês verem. Como eu disse, aqui eu estou no Maya, eu vou lá em nós, tem a opção Skeleton, e eu crio aqui, vem aqui em Joint 2, eu posso criar uma cadeia de joints. Só que, como funciona para eu interagir com essa cadeia de joints? Como eu disse, elas são como se fossem articulações, então eu rotaciono elas. Rotaciono aqui, naiana de bafo, rotaciono também. Só que, isso não é muito intuitivo, porque, pensa, quando a gente está animando, uma coisa que a gente se manda, por exemplo, Eu vou vir aqui e falar, vou pegar esse copo da W, eu vou fazer assim, eu não vou pela hierarquia, eu não vou rotacionar o meu ombro, A gente imagina as coisas, eu vou pegar esse copo da W, eu falo assim já, a gente move pela mão. Então, essa maneira não é muito intuitiva e muito legal para se animar. E com essa ideia, se desenvolveu dois tipos de, basicamente, de se interagir com o esqueleto em um hi. Aqui, se eu tenho o FK, se eu não entender alguma coisa, pode falar que a minha letra é feio mesmo. Que é o forward kinematic. E o IK que é o inverse kinematic. O que acontece? Kinematic vem de kinematic, que é justamente o movimento forward para frente, ou seja, eu estou mexendo no meu ombro, depois eu mexo no meu cotovelo, depois eu mexo na minha mão. O inverso é justamente, eu movo a minha mão e as outras joints já seguem sozinhas. Mas para fazer isso no Maya, eles criaram uma ferramenta que deixou a animação muito mais intuitiva, que é o IK. Que justamente vem desse termo, inverse kinematic. Eu vou até mostrar, acho que é mais fácil, vou mostrar direto no dragão. Se vocês verem aqui no dragão. Por exemplo, aqui a gente tem essa pata aqui dentro da frente. Aqui eu estou movendo, por exemplo, em IK. Quando eu movo, vocês estão vendo, eu movo a perna, o pé e o resto já segue. Como se a animação dele, no caso, ia ficar? No caso, eu teria que rotacionar um por um. Então eu venho aqui, pego esse controle, rotaciono ele. Pego aqui, clico aqui. Então vocês estão vendo, a animação em IK é bem mais rápida, bem mais intuitiva. Porque é a maneira que a gente pensa, que a gente se movimenta naturalmente. Não é esse negócio mecânico do FK. Mas ainda nos IGs a gente deixa, porque a gente nunca sabe o que o animador pode querer. Então é legal, nos IGs, a gente cria essa chave aqui. Você pode animar tanto em IK, como em FK. Mas o IK, ele é exclusivo do Mario? Não, ele tem todos os softwares. Ele acabou se tornando meio que até o padrão. Eu acho legal você deixar para ter essa opção. Mas as vezes também, se só você vai animar, você já sabe que você não vai usar. Você pode pôr direto só IK mesmo. E aqui ó, que eu vou criar para vocês, vai pedir uma IK renda só para vocês verem. Eu vou colocar essa curvatura aqui, para o Mario poder entender qual é a joint que vai curvar. Porque se eu deixar reto, ele não vai conseguir criar IK renda. Eu preciso mostrar para ele onde eu quero que tenha curvatura. Vem aqui em Skeleton e caindo no pulo. Eu vou clicar primeiro na minha raiz. Vamos imaginar isso como um braço, que seria o ombro, que seria o punho. Ele vai criar para mim esse sombra aqui, que é justamente o que vai fazer o cálculo. E assim eu consigo mover a minha mão e mover já o cotovelo e o ombro. Então é uma maneira mais intuitiva de se animar, fica mais legal. E bem melhor para animar o personagem andando e tal. Então o IK acabou se tornando realmente o padrão. Até uma curiosidade para vocês verem. Não sei se vocês já viram o Jurassic Park primeiro. Aquele primeiro dinossauro que aparece foi a primeira vez que usaram o IK no cinema. Que era a época produtora I.N. E eles desenvolveram a técnica do IK naquela época dentro da produtora. O ano agora eu não sei exatamente. Mas aí acabou se tornando referência no mercado e até hoje o IK se padronizou. Então beleza. Eu mostrei para vocês o esqueleto, o princípio de IK e FK. Mas vocês concordam que ainda por enquanto a gente tem o esqueleto. Mas como a gente faz para esse esqueleto deformar o nosso personagem? A gente vai usar justamente o skin. Ele vem já dessa... Seria a pele mesmo, traduzindo ao pé da lente. E o skin justamente é responsável por fazer com que as joints deformem a nossa malha. E é onde vai ser feita de fato a influência do RIG. O Maya, se vocês verem aqui, tem uma cacetada de deformadores diferentes. Pensem assim. Sempre... Isso não só no Maya, isso é o mesmo princípio do RIG. Todo objeto poligonal... Ele tem vértices. Tem pontos de controle. Todos os deformadores do Maya sempre vão funcionar deformando esses pontos de controle. Por exemplo, aqui tem um vértice, aqui tem outro vértice. E aqui é uma geometria básica mesmo. Então, por exemplo. Agora eu vou criar aqui um cilindro. Outra coisa, esse... Não usem, tá? Esse Interactive Creation. Eu não gosto de usar pelo menos porque... O ruim quando você cria ele... O Maya vai entender que essa escala dele é escala 1 aqui. E aí você perde a diferença da escala do objeto. Eu não gosto de usar. Vou até desligar aqui. Vocês veem em Create aqui, Poly, vocês desligam aqui. Interactive Creation. Ele já vai criar pra vocês um... O default mesmo. Então, beleza. Criei o cilindro aqui. Eu vou... Vou... Então, observem o seguinte. Esse cilindro, se eu ver aqui, ele tem vários vértices. Através desses vértices eu consigo deformar a malha do meu cilindro. Por exemplo. Um deformador que o Maya tem bem simples e bem direto. É o mais rápido de se mostrar. É o Cluster. Se eu vier aqui em Criar Deformers com os meus vértices selecionados. E clicar em Cluster. Eu vou aplicar um cluster nesse cilindro. Esse Czinho aí. E olha o que ele faz. Ele deforma justamente os vértices que eu tinha selecionado. Então, pensem sempre assim. Todo deformador do Maya, ele sempre vai trabalhar em cima dos vértices de uma geometria. Inclusive, o mais usado, né? Que vai ser o básico pra gente fazer um personagem. Vai ser o skin. Eu não sei até se vocês já tiveram experiência, né? Vendo até tutoriais de modelagem. Que os caras sempre falam nos tutoriais e no geral. Tomem cuidado com a malha. Deixa a malha bem regular e tal. Porque pro rig é mais fácil. Por que pro rig é mais fácil? Por exemplo. Se eu, por exemplo, não tivesse essa edge aqui. Que eu inserei no meio. Vocês concordam comigo que eu não iria conseguir deformar. Dobrar ele na metade. Porque eu não teria esses pontos de controle. Porque tudo vai ser deformado pelos vértices. Quanto mais vértices você tem numa malha, você vai ter mais pontos de controle. E você vai conseguir uma precisão maior na deformação. É claro que também é uma questão de chegar em um equilíbrio. Por exemplo. Áreas como joelho, cotovelo. É legal vocês carregarem mais de vértices. E áreas, por exemplo. Sei lá. Você tem o centro do peito. Áreas que vocês sabem que não vai deformar tanto. Vocês não precisam pôr tantos edge loops, tantos vértices. Porque vocês sabem que não vai deformar. E aquilo pode deixar a malha pesada. Não vai ser legal pra rigar, pra renderizar. Vai ficar muito pesado. Então aqui eu vou fazer bem simples. Só pra vocês verem. Vou pegar aqui essas três joints. Vou pegar o meu cilindro. Então eu cliquei nessas três joints. Eu quero que essas três façam parte do meu skin. Clico no meu cilindro. Eu vou em skin. Bind skin. Eu vou usar o smooth bind. E aí se vocês verem o que já vai estar acontecendo. O Maya já vai pintar um skin automático pra mim. E ele já vai estar deformando essa geometria. Então basicamente galera. O rig ele vai funcionar assim. O rig corporal base. Você tem um esqueleto. Você tem a sua malha. Você aplica um skin na sua malha. E assim você deforma. Você consegue fazer o personagem. Se mova. E também usando o princípio que a gente viu rapidinho. Do Icaro da FK. Pra mover o braço de maneira mais intuitiva. E conseguindo assim animar. De diversas maneiras. Mas beleza. A gente já viu isso agora. Viu os princípios. Mas. Vocês já devem ter visto animações da pixel. E vocês veem que os rigs deles fazem um monte de coisas. Eles se esticam. O personagem sorri fica triste. Essa parte do corporal é bem básica. Então vocês se perguntam. Mas como que os caras conseguem tantas possibilidades. Em um mesmo personagem. Então agora a gente vai começar a se aprofundar mais. Eu fiz um cronograma aqui. Pra não me perder. E eu vou mostrar primeiro pra vocês. A spline. Eu vou. Eu não vou explicar muito galera. Porque pra montar uma spline no Maya. É um processo meio chatinho. Eu não vou me aprofundar muito. Só pra vocês entenderem. A spline do Maya. Ela é um tipo de carrinho também. Só que a diferença. Não sei se alguém aqui tem familiarizado com NERX. Modelagem NERX. Modelagem NERX é uma modelagem por curvas. né. Inclusive se eu esconder todo mundo aqui. Se eu mostrar. Tá fofo aqui. Curvas. Tem uma curva aqui ó. Como funciona o spline do Maya. Lembra que eu mostrei pra vocês. O que que é a e-carrendo? Ela é um solver né. Ela faz um cálculo. Da distância né. Das joints. E se eu mover esse cara. Eu movo meu cotovelo. Eu movo meu braço todo. O spline. Em vez de ele fazer esse cálculo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que. Minha cadeia de joints. Deforme ao longo de uma curva. Para que que isso é interessante? Principalmente para a coluna né. Porque isso é maior que a nossa coluna. Ela é uma espinha né. A gente. A gente torce a nossa coluna. Não é uma coisa dura. reta né. Toda essa curvatura. A gente consegue. Com um spline. Só que o interessante. É que essa spline. Ela pode ser aplicada. Não só. Na coluna. Eu tenho um exemplo aqui. Tem um outro rig. Que eu fiz. Recentemente. Que é essa babirusa aqui. Que é do Rafael. Um professor aqui de Zé Brush. É um. Mudador muito talentoso. E. Por exemplo. A língua dessa babirusa. Eu fiz. Eu coloquei um spline. Por exemplo. Então aqui você consegue. Fazer com que a língua deforme. De uma maneira orgânica. Você consegue fazer essa curva na língua. Então. O legal do digne de saber disso. Depois que vocês. Compreender essas ferramentas. Vocês conseguem aplicar em qualquer lugar. E é assim que as grandes empresas. Chegam naqueles resultados. Por exemplo. Um uso. Interessante. Diferente. Do esqueleto. Eu vou mostrar para vocês. É uma. Eu acho que aqui. Todo mundo já deve ter visto. Os incríveis. Que tem essa mulher elástica. Você fala. Poxa. Tudo bem. Eu tenho. Eu. Eu tenho meu esqueleto básico. Eu consigo deformar o personagem. Eu consigo. É. Rotacionar. Eu consigo fazer. Mas. Como que eles conseguem. Como eu vou fazer. Para esticar o meu personagem. Tem uma técnica. Que foi a que a Pixar usou nesse filme. Chamada. Rebomb. Novamente. Perdoe a minha letra. Isso é uma outra. E. Como. Como você faz. Para por exemplo. Ter um personagem. Que se estica dessa maneira. Você precisa justamente. Esticar as joints. Fazer um efeito elástico. Nelas. Porque. O que a gente viu. Até agora. A gente tem um esqueleto básico. Que a gente consegue mover. E rotacionar. Mas a gente não consegue. Esticar esse esqueleto. Existem. Infinitas maneiras. De você fazer isso. No Maya. Em outros softwares. Eu vou mostrar. De uma maneira. Bem simples. Só para vocês. É. Pegarem a ideia. Eu tenho. Eu. Construí aqui. Bem simples. Um exemplo de. Ribomb. Aqui. Bem básico. Esse. Ribomb. Exemplo aqui. Bixão. Ah. Peraí. Eu fiz no 2013. Ou mesmo assim. No app. Ou eu. Estou escondendo. Eu. Estou escondendo. Beleza. Aqui. O que eu fiz aqui. Eu construí. Um esqueleto. Básico. Você tem aqui. Cinco. Joints. Eu fiz o seguinte. O Maya. Ele tem uma opção. Que você consegue. Conectar. Atributos. Então. Por exemplo. O que eu fiz aqui. Aqui. Foi uma coisa. Bem simples. Imagine assim. Essa. Minha. Primeira. Joint. Ela tem o. Translate. No meu caso. Aqui. Eu vou querer mexer. No translate. X. Dela. Eu conectei. O translate. Da minha joint. Anterior. Nessa. Anterior. Nessa. E assim. Por diante. Isso pode ser feito. De várias. Outras maneiras. Você pode. Programar. Você pode. Chegar. Diversas maneiras. Mas. Eu achei. Uma maneira. Bem simples. De vocês entenderem. Qual. Que é. Basicamente. Isso. Vai ter uma. Você vai. Puxar. Ela. Se eu. Puxar. Joint. Está vendo. É. Constação. Elástica. Então. Eu consigo. Esticar. A esquerda. Do meu personagem. Contrair. Esticar. Lógico. Que aí. No caso. Quanto mais. Complexo. Você conseguir. Fazer. Quanto mais. Programando. Da devida. Maneira. Você consegue. Deformar. Em vários. Sentidos. Em várias. Direções. Joints. Mesmo. Uma cadeia comum. Ligadas em sério. Que você consegue. Esticar. E assim. Você consegue. Deformar. Mais. O seu personagem. Alguém. Tem alguma dúvida. Até agora. Tranquilo. Malha. Skin. Joint. Então. Beleza. Agora. Já que. Tudo aí. Tranquilo. Vamos. Aprofundar. Mais um pouco. Porque tudo bem. A gente. Está vendo. Estamos começando. Aplicando. Em animações. Em animações. 3D. Então. A gente. Viu. Por exemplo. Como pode. Esticar. O personagem. Mover. IK. Um. Eu gosto muito desse personagem. Que derado gelo. Esse estilo. Porque. Ele é muito expressivo. Vocês devem ter visto. Derado gelo. Ele tem. Muitas expressões. Ele estica. Sorria. Fica nervoso. Briga. Como a gente. Pode fazer isso. No rig. Porque. Vocês têm. Só. Pô. Tudo bem. Eu tenho meu esqueleto. Eu consigo esticar. Consigo mover. Mas. Como posso fazer. Para criar expressões. Para o personagem. No Maya. Então. Na maioria do software. A gente usa. O que é um. Vai ser um. Dos deformadores. Mais utilizados. Que é o Blendshape. Como funciona. O Blendshape. Eu vou criar aqui. Uma esfera. Lembra. Que eu falei para vocês. Que todo deformador. Do Maya. Ele funciona. Por cálculo de vértices. O que o Blendshape. Vai fazer. Ele vai pegar. Uma malha. Igual a essa. Em vértices. Ele vai calcular. A diferença. Dos vértices. E vai interpolar. Parece complicado. Falando. Mas na verdade. Vendo aqui. Na prática. Fica bem mais simples. O que acontece. Eu dupliquei essa esfera. Eu vou pegar. Eu vou pegar aqui. Nessa esfera. Eu vou. Por exemplo. Vou. Soft selection. Se eu apertar o B. Eu ativo. Esse soft selection. Que ele permite. Que eu. Mova os vértices. De maneira mais. Degradável. Por exemplo. Eu vou deformar. Essa esfera aqui. Eu vou clicar. Primeiro em quem. Que eu quero. Que mande o Blendshape. Quem recebe. O Blendshape. Eu vou em. Deformers. Blendshape. E se eu vim aqui. Aqui. Eu tenho. Os canais da minha malha. Os inputs da minha malha. As informações que ela está recebendo. Aqui. Por exemplo. Eu tenho. Vou ter os outputs dela. E aqui. Eu vou ter os inputs. Eu acabei de aplicar. Esse Blendshape. Para vocês verem aqui. Olha. Ele está mostrando para mim. Blendshape 1. Envelope. Ele está mostrando aqui. Envelope está ligado. Quer dizer. Que a influência do Blendshape está ligada. E aqui. Eu posso desligar. Esse Blendshape. Então. Eu vou vir aqui. Se eu vou. Vou colocar ele no 1. Então. O que aconteceu. O Maya. Fez com que essa malha. Copiasse. O Blendshape. Ele registrou. As modificações que eu fiz. Nesse vértice. E aplicou na malha original. Então. Vocês concordam comigo. Que. Vocês tendo essa possibilidade. É meio que um negócio infinito. Vocês podem. Por exemplo. Vocês tem o personagem. Vocês vão dar ele sorrindo. Ele nervoso. Triste. O Blendshape. E vocês vão aplicar isso na malha. E vocês. No final. No rig. Vocês vão ter uma cassetada de controles. Podendo controlar isso ou não. Então. Tentem. Eu vou ao longo da palestra. Eu vou mostrar muita coisa com o Blendshape. O Blendshape. Ele é muito legal. Ele possibilita muita coisa. Então. Tentem imaginar o Blendshape. Basicamente. Assim. É uma segunda malha. É uma duplicação da original. Que vai estar influenciando a original. Para a gente conseguir deformar de várias maneiras diferentes. Que nem. Tudo bem. Aí eu fiz uma expressão. Mas por exemplo. Uma outra técnica de Blendshape. Já para a gente ver. Retornando ao meu. Ao javapor. Se eu vim aqui. Vocês estão vendo que aqui. Por exemplo. Ele abre a boca. Até da outra vez. Eu abri. Mostrei para vocês. Só que. O que acontece. Na verdade. Ele está abrindo a boca aqui. A cadeia que faz ele abrir a boca. Não está na malha original dele. Não está na cadeia original. Eu vou vir aqui. Vou em display. Vou dar um show all. Para mostrar tudo que tem na cena. Vocês viram aqui em cima. Tem um Blendshape aqui. Eu montei um Blendshape. Com uma cadeia de Joints. Só na boca dele. Vou diminuir. Só para vocês enxerguerem melhor. Se vocês verem. Display animação. Joint. Diminuiu o tamanho da Joint. Então o que está acontecendo aqui. Eu tenho a minha malha original. E o Blendshape desse cara. Está ligado nesse cara. Então. Na verdade. O que está acontecendo aqui. Eu penso como um efeito. Dominal. Eu estou deformando o cara lá em cima. Vocês estão vendo. E eu estou. Então na verdade. Imagine assim. Esse controle aqui. Ele está ligado na verdade. Nessa cadeia de Joints. Que deforma essa malha de cima. Só que essa malha de baixo. Ela tem um Blendshape. Que vem nessa malha de cima. Então quando eu abro a boca. No de cima. Eu abro a boca no de baixo. Alguma dúvida em relação a isso. Tem que saber. Direto no de baixo. Então. Eu. Eu acho mais prático. Fazer separado. Por causa. Na hora de pintar o skin. É. Fica mais fácil. Acho que fica muito caótico. Mas na verdade. Tem personagem que as vezes eu faço direto. Nesse particular. Eu achei melhor fazer separado. Mas na verdade. Vocês podem. Não é necessário não. É. Aquele lance. É o que vocês acharem mais fácil para vocês. Esse é um. Esse foi um exemplo que eu fiz. De um. Para ele abrir a boca. Eu poderia ter feito na cadeia original. Mas por que que o Blendshape é interessante? Porque por exemplo. Eu consigo aqui. Criar expressões para ele. Porque. O que acontece. Como essa malha. Ela está sofrendo um skin. Que eu tinha mostrado para vocês. Que o vértice dela. Quando eu movo aqui. Ele deforma. Então. A minha cadeia. Está ligada nos vértices. Dessa malha. Então. Eu não consigo mexer mais. Nessa malha. Porque ela está ligada no skin. Então. Para que que eu posso também. Usar os Blendshape. Que acaba sendo a verdade. A ideia principal. Para fazer expressões. Eu fiz aqui. Só para mostrar. Por exemplo. Uma dele aqui. Sorrindo. Por exemplo. O que acontece aqui. Essa expressão dele. Sorrindo. Quando eu. Esse. Atributo aqui. Left Rack. Que eu estou ligando e desligando. Ele está ligado. Naquele atributo. Do Blendshape. Então. O que que eu fiz aqui. Na verdade. Se você descer aqui. Aqui em cima. Então. Vai ficando assim. São vários Blendshape. Depois. Lógico. Que no rig final. Eu vou mostrar. Como esconder isso. Até tirar isso. Então. Por exemplo. O que que eu fiz. Eu dupliquei. No original. E eu fiz ele sorrindo aqui. E eu apliquei. Um Blendshape. No original. Quando eu ligo e desligo. O original. Eu. Na verdade. Eu estou ligando. O que que esse atributo faz. Quando ele está no zero. Essa malha. Não influencia o original. Quando ele está no um. Influencia o original. E como. Nessa malha. Ele está sorrindo. Então. Aí embaixo. Ele vai sorrir. Então. Esse. Na verdade. É o principal uso. Do Blendshape. Você faz. Todas as expressões. E é interessante. Porque no. Então vocês imaginam. Por exemplo. Nesse esquilo. O cara foi lá. Duplicou o esquilo. O modelo ele sorrindo. Duplicou o modelo ele triste. E esse esquilo. É maluco. Você vê no filme. É muita expressão diferente. É muito legal. Eu gosto muito dele. Como exemplo. Por causa disso. É meio que um negócio infinito. Um negócio que não tem fim. Tudo bem. Então. Mas olha. Então a gente viu. Como aplicar. Fazer uma animação 3D. Um cartão. A gente viu. Como a gente pode aplicar o skin. Viu. Como a gente faz os deformadores. Tal. Mas se a gente fosse fazer um negócio realista. Que vai ser o nosso próximo ponto aí. Que eu quero mostrar pra vocês. Nessa palestra. Vamos passar. Vou passar aqui pra filmes. Tem até uma. O hotel Fernando. Que tá aí na plateia. Ele me emprestou até uma. Uma revista. Chama da 3D World. Acho que é comenda toda. Muito boa essa revista. E. Eu tava. Pensem o seguinte galera. Eu tenho. A gente tem o nosso skin. Né. A gente consegue deformar o nosso personagem. Então digamos. Eu tô aqui parado. Eu tenho skin. Eu consigo. Mover meu braço. Mover minhas pernas. Só que vocês não concordam que num rig realista. Isso ainda não é o suficiente. Por que? Quando eu movo meu braço. Por exemplo. Aqui. Eu sou um frango. Mas quando eu movo meu braço. Vocês não concordam que meu braço aqui aumenta. Quando a gente sorri. A gente mexe a boca. Os músculos. A gente. Porque a gente tem músculos mesmo. No cartoon. Um skin comum. Que a gente viu antes. Seria suficiente. A gente deforma mais. Puta. Fica legal. Fica orgânico. Já tá legal. Mas quando a gente quer um negócio realista. A gente precisa. Garantir. Que tenham essas deformações. Que quando a gente. Fecha o braço. A gente ganha volume aqui. Tem um aumento. O que acontece. O Maia. Ele tem uma ferramenta de músculos. Formação de músculo. Eu até quando eu. Comecei a mexer. Eu fiquei fissurado. Me interessei bastante. Eu procurei estourar na internet. Mas infelizmente. Eu acabei descobrindo. Que essa ferramenta. Era meio infame. As pessoas. Eles não gostam muito de usar. Essa ferramenta de músculo. Ela. Ela. Funciona. Parecido com skin. Você vai aplicar. Influência. Numa cadeia de joints. Você vai. Você vai falar. Para o Maia. Quando eu. Levanto a perna. Quero que. Estique a maia aqui. E tal. Só que. É um cálculo. Pesado. Um cálculo. Que dá muito problema. Então na verdade. Não é tão usado. Profissionalmente. Eu até fiquei meio chocado. Por isso. Porque uma ferramenta. Que é só do Maia. Não. Não é muito usado. E quando até. Eu estava. Na entrevista. Do Fernando. Que ele emprestou. Eu estava vendo. Sobre esse filme. Eu não vi esse filme. Mas eu estou. Até querendo ver. Porque parece que. O presidente. É muito. Muito. Bem feito. Eu estou. 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 No meu braço. Eles fazem uma malha secundária. Do braço. Ele é um volume. Então. Eu. Imagina assim. Eu tenho. Eu tenho. Eu vou. Conforme eu. Eu vou fechar. O meu braço. Vai ligando. Aquele atributo 0 e 1. Um ligado e 0. Ele vai ligando. Então. Ele faz. Conforme o personagem vai fechando o braço, aqui o braço, o bíceps vai dando volume E eles fizeram mais de 95 blade shapes pra conseguir chegar num resultado que agradasse o diretor E que falasse, não, agora tá realista, agora aparece de verdade Mas vantagens do muscle tool, chama a simulação do maio e a vantagem do blade shape Simulação de músculo, o Homem-Aranha 3 eles usaram, tem até um vídeo bem legal no Youtube que mostra Eles usaram a simulação de músculo do maio, o resultado ficou bem legal, é bem impressionante Então assim, eu não vou mostrar aqui porque é um negócio muito técnico e tal Tentar me aprofundar muito, mas às vezes vale a pena vocês até darem uma Se vocês se interessarem por essa parte da lista, dar uma olhada Mas por que eles usam blade shape, qual é a vantagem de ser mais leve É que eles tem total controle da deformação Porque no músculo, na verdade, é um cálculo de dinâmica mesmo Quando você fecha aqui, conforme a personagem é a volume, vai ser um cálculo feito pelo maio Então é meio imprevisível o resultado Blade shape, você tem controle total, é você que tá de fato modelando Lógico, é muito mais trabalho Mas é mais leve você que tá de fato modelando as deformações do seu personagem Então você tem total controle do que você tá fazendo Alguma dúvida, tranquilo? Aí a gente tem seguido o Sméagol, não sei se alguém já viu o making of dos senhores da Ness O Sméagol ele é motion capture, é um personagem inteiro em motion capture Foi um ator contratado que foi lá e ele realmente atuou Ele tinha vários, não sei se alguém já viu os vídeos, é engraçado Eles colocam vários sensores no corpo King Kong é assim, né? King Kong é Isso, e até jogos depois eu também, até com itap, também tem jogos usando muito agora Motion capture ele ainda vai usar um rig Ele vai, você vai ter um rig do personagem Você vai estar ligado no computador Esses sensores vão receber a informação dos movimentos e vão aplicar isso no rig O legal disso é que lógico, você vai ter uma animação realista Você de fato tem um ator ali E tendo o rig do personagem, você consegue até mesmo modificar o seu motion capture Você tem total controle do que você tá fazendo Se você tem o rig dele Então seria como se você, na verdade, você tenha ele ligado Mas você tá animando Você mesmo tá mexendo E o boneco tá animando Eu tava vendo vídeo, eu pedi do Alicard 3 O Nicky, o Alicard, os caras estão usando bastante Isso não era, o Julio, o Alicard e o Black Ops 2 agora também Tá usando muito E é legal, é mais rápido, é mais prático Os animadores não gostam, é claro É uma solução legal, fica realista, fica muito legal E o legal é isso, quando você tem um rig Você deixa esse processo bem maleável Você tem um rig, você capta os movimentos Você consegue depois mudar, alterar Mas isso ainda não é suficiente para Hollywood A gente ainda precisa ter mais realismo Inclusive até eu tava Que o Fernando novamente me indicou A gente tava conversando até Depois eu pesquisei mais Sobre o Hulk O Hulk, ele tem aquele Esse é o Ruto dos Vingadores, no último filme Uma das coisas que eles fizeram Foi trocar a textura dele A cada blend shape dele A cada expressão Ele trocava a textura também do rosto Para definir melhor a feição As rugas e tal É um realismo absurdo Aí eu me pergunto Mas como a gente faz isso no My Como que eu troco Como que eu posso fazer um rig que troca a textura Eu vou abrir um novo arquivo aqui Vou mostrar aqui que essa luz tá me matando Eu vou fazer um exemplo bem simples Eu vou criar um cubo Eu vou chamar esse cara de E é o seguinte Eu vou aplicar um material novo nele Esse é um Lambert mesmo Eu vou chamar ele de textura cubo E é o seguinte O que que eu quero Vamos supor que Vamos por ele que eu desalogei para o MyCiclo Eu quero um cara que vem para você e fala Eu quero que você faça um rig para mim Vou fazer uma propaganda que o cubo vai trocar de cor Por exemplo Eu quero que você faça um rig para mim com um atributo ali que troca de cor do cubo Se a gente vem aqui no Myer E edit É de attribute A gente pode adicionar um atributo ali para a lista de atributos do Myer Vocês estão vendo aqui Tem o straleigh, scale, exibird Esses são os atributos default do objeto 3D Mas eu quero acrescentar um novo atributo No meu caso No meu caso Eu não sei se é o princípio de programação Você tem os tipos de atributos Streaming que é para nome Tem o float que trabalha com números quebrados No meu caso Eu vou querer que seja um integer Que esse im vai trabalhar com números inteiros Eu quero um atributo Eu vou chamar ele de cor O minimum dele vai ser 1 O máximo vai ser 3 O default vai ser 1 mesmo Vou adicionar Então agora eu tenho aqui um atributo Que vai do 1 ao 3 Só para vocês verem Por exemplo, se eu colocar 2.4 Ele pula para o 3 Porque justamente eu não quero que tenha esse número quebrado Beleza Então a gente tem aqui o atributo Eu vou vir aqui na cor dele E eu vou colocar uma textura Eu já trouxe aqui para vocês É um exemplo bem simples Eu tenho aqui 3 arquivos de textura Agora é muito importante Você observa uma coisa Vocês estão vendo a nomeação que eu dei? Cor.001 Cor.002 Isso é muito É importantíssimo para o Maya Porque ele vai interpretar esses números Como uma sequência de texturas Eu vou ligar a textura 1 primeiro Aqui se eu apertar 6 Ele vai dar o refresh Da minha viewport E o cubo ficou vermelho Então legal Mas o cubo agora Tem uma textura vermelha ligada Mas eu quero que ele troque para as outras cores também A partir do atributo O que a gente vai fazer? O Maya Também normalmente Outro software em geral Eles conseguem entender Essa extensão da imagem E trocar a textura Então eu tenho Cor.001 Cor.002 Então o que acontece? Eu vou O atributo aqui que eu vou criar Acho que eu vou ter aqui pelo Hypershade Só para vocês também quiserem dar uma olhada já O Hypershade do Maya É como se fosse o grande índice do Maya Ele aqui você tem todos os materiais que você está usando Textura e tal E ele tem essa work area aqui Que mostra os componentes Que vou determinar os componentes por exemplo Eu vou clicar no material da textura Eu vou clicar aqui E eu vou mandar ele abrir na minha work area Que é justamente a área de trabalho O que eu quero no caso mexer aqui Por exemplo O que ele está me mostrando aqui? Ele está me mostrando que eu tenho uma textura Que essa textura é esse file 1 Seria o meu vermelho E que essa textura está aplicada no material do meu cubo Eu vou querer no caso Meu file 1 aqui Eu quero esse atributo aqui Frame extension Extensão do frame Eu vou pegar esse atributo Eu vou vir aqui no connection editor Vou puxar ele aqui na direita E vou puxar o cubo na esquerda Como funciona esse connection editor? Pensa assim Você vai ligar diretamente atributos Eu consigo então Esse frame extension é um atributo E eu criei um atributo chamado cor O que eu vou fazer? Eu vou ligar Quem está na esquerda é o cara que vai mandar a informação Quem está na direita é o que vai receber Eu vou ligar esse atributo cor No meu frame extension Cliquei aqui Beleza Só que eu vou vir aqui Eu vou mudar Vocês viram que ainda não vou mudar a cor Porque ainda tem mais um macetinho Você precisa dizer para o Maya Que você quer usar uma extensão de textura Então você vem aqui Lá na textura mesmo As opções da textura Vai ter que usar a sequência de imagens Você vai ligar esse cara Então se eu vir aqui agora Eu troco a cor do meu cubo No caso um é vermelho Dois está como amarelo Três está como preto Então assim eu consigo trocar a textura E com isso Novamente é mais uma maneira de você fazer Lógico Essa textura pode se aplicar de várias maneiras Mas no caso do Hulk Eles queriam que cada face Cada expressão tivesse uma textura diferente Eles queriam controle junto Então quando eu ligo o blend shape do feliz Troca a textura do feliz Alguma dúvida em relação à textura? Eu mostrei até um outro exemplo também Que é da mesma turma É o próprio Mindfell O Mindfell não sei se vocês repararem É bem legal Ele ao longo dos filmes Ele tem assim um detalhe Muito bem detalhado na armadura dele E a armadura ao longo do filme Ela fica Ela quebra Fica as marcas Das porradas E tal E tudo isso também é feito Trocando a textura da armadura Eles tem ali Uma cacetada de textura E eles vão trocando E se a gente for seguindo mais A gente tem por exemplo o Salt Park Salt Park E outro exemplo também é o Pocoyo É um exemplo bem legal Até eu peguei duas fotos No Pocoyo também Que aí já é um exemplo cartoon Os olhos deles Vocês veem aqui E a boca são texturas também Até dá pra ver no personagem de azul O olho é uma textura Não é uma geometria É uma textura aplicada na cabeça E eles tem aí No rig deles Eles tem o controle Pra trocar essa textura É claro galera Que se vocês forem fazer Por exemplo Uma animação 2D Desculpa Uma troca de textura Ela vai partir Do princípio de uma animação 2D Por exemplo Se você quer fazer um personagem sorrindo É legal até que a gente tem Dois exemplos legais aqui A animação do Pocoyo Ela é bem legal Ela ainda é um pouco travadinha Mas ela é bem legal E a troca de textura Por exemplo Você quer fazer a boca abrindo Qual é o princípio do 2D Você tem a boca fechada Abrindo um pouco Abrindo mais Até abrir tudo Se você ter só as texturas extremas Que nem até foi no caso da cor O resultado vai ser mais quebrado Que é justamente o caso do Salt Park Que vocês assistiram É uma animação bem Quase blocada Por que? Por causa disso Que ele tem aquela animação dura Porque ele só interpola Ele só tem as texturas extremas Então essa troca de textura Ela vai pro princípio da animação 2D Também E o Pocoyo Até não sei se vocês já viram É a criançada Assiste muito É um exemplo bem legal É um trabalho de textura Bem interessante E é assim também Eles tem no próprio Aí no caso no rig deles Talvez nem tenha brand shaker A expressão é tudo textura Ele só tem o controle mesmo Para trocar as texturas E eles já conseguem Fazer o personagem sorrir Fazer o personagem ficar triste E assim por diante Então beleza A gente viu Animação 3D Vimos aí deformadores Trocamos textura Mas se a gente fosse Quero passar isso para um jogo Aí que está a questão Lembra que lá no começo Da palestra Eu mostrei para vocês Um esqueleto básico Tem essa imagem aqui O que acontece Como vai funcionar Eu riguei um personagem Eu animei ele Por exemplo Eu animei ele andando Eu quero mandar isso para um jogo Ele obviamente no jogo Ele não vai ser animado Ele vai entrar no jogo Já animado E o programador Vai definir para mim Quando ele quer usar A animação desse cara Galera No caso do jogo Do rig atualmente A gente tem algumas limitações Porque como funciona Um ring de jogo Você vai animar O seu personagem O seu objeto E você vai utilizar Uma ferramenta do My Chamada Bake Simulation Você vem aqui Edit Keys E tem aqui Bake Simulation O que essa ferramenta Vai fazer? Ela vai pegar Ela vai pegar Vocês estão vendo aqui Eu tenho aqui Os meus frames do My Ela vai pegar Cada informação Dos meus frames E ela vai captar A posição do objeto Nesse frame E vai mandar isso Para o programa Parece meio confuso No começo Mas eu vou dar um exemplo Mais simples para vocês Quer ver? Não sei se alguém Que já jogou O Killzone 2 No Playstation 3 Tem uma cena do jogo Que você está Logo no começo do jogo Você está andando assim E um prédio de sala Na sua frente É bem impressionante Foi o primeiro passo que eu joguei Nossa O Playstation 3 está Simulando real time Um monte de partícula caindo Lógico que não Como eles fazem? Como faz isso no jogo? Porque Tudo bem No My a gente tem A gente tem Fluids A gente tem N-Coff A gente tem uma cacetada De simulação de partícula Mas para fazer isso no jogo O jogo é tempo real Para a gente desotimizar Então como eles fazem? Eles justamente Agregam essa simulação ao rig Como? Por exemplo Eu vou criar aqui Vamos fazer um exemplo aqui De uma simulação Como se fosse por exemplo No caso do que usou L2 Eu não vou fazer o checker Que era muito pesado Que seria uma simulação De quebrar Mas por exemplo Eu vou ter um plano aqui Eu tenho uma esfera E eu vou Deixa eu aumentar aqui mais Vamos lá na aba de dinâmicas Do My Eu vou falar para o My Eu quero que essa esfera Seja um corpo rígido Ativo no caso Eu quero que ele se mova E eu vou querer que o meu chão Seja passivo Para a minha esfera Colidir no meu chão E eu vou Obviamente aplicar Uma gravidade na minha esfera Então se eu vir aqui Eu vou colocar aqui Para a 100 Na pontagem de frames Para a gente poder ver melhor Vou bater um play Opa, estou muito rápido Deixa eu ver aqui Vou colocar para o real time Legal Então aí, o que está acontecendo aí? Esse cálculo da esfera caindo Ele está sendo feito em tempo real O My está calculando o peso da esfera Ele está calculando a gravidade E a esfera está caindo No meu caso O padrão 9.8 Inclusive A prova que ela está calculando Esse tempo real Que se eu mover na minha timeline aqui Está vendo que dá pau Ele não consegue calcular Porque está sendo feito Ele até reclama aqui para mim Está sendo tudo feito em tempo real Isso para um jogo É muito pesado Para um jogo fazer um cálculo desse Então quem que Como a gente pode mandar isso para um jogo? Aí agora Vocês vão ver a aplicação prática Do nosso querido Bake Simulation A gente vai em Keys Bake Simulation Você viu que ele fez Rapidinho a animação Vamos observar O que aconteceu? Então Cada vermelho desse É um frame Quando vocês estão animando um objeto Vocês vão marcando frames Que é a posição do objeto Em determinado lugar no Maya O que o Maya fez aqui? Imagine isso daqui Como uma câmera fotográfica Ele pegou essa simulação E a cada frame Ele bateu Pegou a posição dessa bola Então o que acontece? Agora essa bola Ela não está mais caindo Em cálculo de dinâmica Ela está animada Ela fez uma animação Inclusive Eu vou até Vim aqui Eu vou deletar O campo de gravidade Não tem mais gravidade na cena E a bola continua caindo E está vendo que agora Ela não trava Por quê? Essa bola Ela não está caindo em tempo real Em dinâmica Ela não está sendo calculada O Maya Ele agora Tem a informação De cada frame dela A cada frame Ele sabe onde a bola está Esses vermelhos São os frames Então o Maya Pegou cada frame E marcou Nesse frame A bola está aqui Nesse frame A bola está aqui Então é justamente assim Que eles fazem Explosões Por exemplo Em jogos Você aplica isso Por exemplo Você tem lá o prédio Do Killzone 2 Eles derrubam o prédio Bake Simulation Aí eles tem a animação Do prédio quebrando Eles mandam isso Para um jogo Você pode Lógico A partir do momento Que eu tenho aqui As informações Da posição do meu objeto Eu posso ligar Isso a um controle Posso fazer isso Com um rig mesmo Fazer um controle Que faz o prédio desabar E voltar até Ao contrário Então essa É uma das maneiras De Aliás Uma é a principal maneira De passar Para coisas Para jogos Então Quando a gente Estava vendo O esqueleto Do Maya Você vai Quando você mover O esqueleto Por exemplo Você anima um esqueleto Tal Você por exemplo Eu animei Eu animei O personagem andando Andando normal assim Digamos que a animação Tenha 24 frames Aí eu vou lá Do Bake Simulation O Maya vai fazer isso Ele vai pegar Cada posição da minha joint Vai bater Então a cada frame Ele vai pegar A posição da joint Aí ele vai Pegar essa informação Ele vai guardar ali E assim a gente consegue Exportar isso Para um jogo Então no jogo Na verdade As animações Vamos dizer assim Elas não acontecem De verdade Já é tudo programado Já está tudo pronto Já está tudo enviado Do Maya Ou do software Da escolha Da produtora Já é tudo pronto O problema é disso Que tenta Eu mostrei para vocês também No comecinho O trabalho que a gente Está fazendo lá na agência De um dragão Esse dragão Uma das coisas que eu fiz com ele Para dar mais possibilidades Ao animador O esqueleto dele Ele não está ligado Numa hierarquia normal Imagine que As partes do esqueleto Elas estão todas ligadas Por Por atributos Então na verdade A ponta do rabo Não é de fato Filha Dessa parte do rabo Isso aqui eu fiz tudo Por constraints Que são também Conexões de atributos Então imagina assim Que o translate Dessa cadeia Está ligado No translate Dessa Então o que acontece Aqui Esse esqueleto Meu Ele não é um esqueleto Que nem esse Não é um esqueleto Que funciona só Por hierarquia Aqui Naquele esqueleto Do dragão Eu apliquei diversos Princípios Mais complexos Para dar mais possibilidades Ao animador Isso para um jogo Já não era certo Para um jogo Você tem que ter Um esqueleto Simples Um esqueleto Apenas em hierarquia Para o Maya Poder entender Para o motor gráfico Do jogo Poder entender Essa posição Por isso Inclusive Que o motion capture Estava também Sendo utilizado Para jogar agora Porque você Mesmo com rig básico Você consegue Ter uma animação Realista Porque é motion capture Então você vai ter De fato O ator Ali Tudo bem Mas aí a gente viu Dinâmica E tal Só que Eu não sei se também Aqui Alguém gosta Se tem A gente gosta De jogar bastante Aqui A gente tem Por exemplo Assassin's Creed O ESO O protagonista Conforme ele se move A roupa Deforma Aí você fala Pô mas Beleza Então Bake Simulation Só que tem um problema Bake Simulation Que eu mostrei para vocês Ele vai pegar a posição No mundo do Maya Ele vai pegar a posição Da bola Tal lugar Do fragmento Da explosão A simulação de tecido Ela é feita Pelos pontos de controle Da malha Que nem a gente Tinha visto Por exemplo No skin Essas coisas Então o Bake Simulation Não vai funcionar Por exemplo Com o N-Clock Que é a simulação De tecido Do Maya Quer ver Eu vou criar Um plano Aqui Vamos lá Para O que eu vou querer N-Dynamics Eu vou querer Que esse plano Seja um N-Clock E eu vou querer Que esse meu cilindro Seja um Collider passivo Eu quero que Quero que O meu N-Clock Colida nesse cilindro Se eu bater Play aqui Eu tenho uma simulação De tecido no Maya O que você tem Em tempo real A mesma coisa da bola O Maya está calculando Só que como vocês percebem Ele de fato Deforma a Malha O cálculo de tecido É por vértice Então como eu posso Passar isso para um jogo Porque O Bake Simulation Você não vai conseguir Pegar a informação Do vértice Você vai conseguir Pegar a informação Da posição do objeto Mas não no vértice Exatamente Se eu der Bake Simulation Você vai Porque Aí o objeto Ele não está De fato Movendo Não está só Movendo o objeto Ele está deformando Os vértices do objeto Então Complicado Como a gente pode fazer Para Vou voltar aqui Eu vou fazer o seguinte Agora Não precisaria nem ter voltado Não tem problema Fazer direto Vou aplicar de novo Só para Até já testa isso Deixa eu abrir Eu me perdi Então Legal A gente tem a simulação De tecido Mas aí Como eu vou passar Isso para um outro tecido Lembra que eu falei Para vocês Que deformador do Maya É por vértice Vou duplicar Esse cara aqui Vou jogar ele Para cima Ó Embaixo Eu tenho O meu plano N-Cloth Está sendo simulado E em cima Eu tenho Um plano normal O que eu vou fazer Eu vou pegar o plano Que está com o N-Cloth E vou aplicar Um landscape No de cima Se eu der play Eu posso esquecer de ver o blend Se eu der play O que está acontecendo O plano de baixo Ele é um N-Cloth Ele está sendo calculado Em tempo real No Maya O plano de cima Ele está sofrendo Um blend shape Não é tempo Esse não está em tempo real Ele está apenas Copiando a posição Do vértice do de baixo Esse cara Então no de baixo Está mandando a informação Do blend shape Para o de cima E o de cima Está só copiando Então assim Na verdade A gente tem uma simulação De tecido Que não é em tempo real É um Já está precetado Mas como eu posso Mandar Claro Não é como eu posso Mandar isso para um jogo Porque aí tudo bem Eu tenho a malha Sendo simulada No caso para Mandar isso para um jogo Eu vou tirar O blend shape Aqui desse cara Só para Voltar ao normal Vou fazer o seguinte Eu vou deixar Esse cara cair Clico nele Clico no de cima Vou aqui Em blend shapes Vou criar um blend shape Agora se eu vir aqui No de cima Eu tenho um blend shape Para o tecido caindo Lembra Lembra que eu não sei Para vocês Aqui também Vocês estão até vendo Que eu sempre duplico A malha Para fazer um blend shape Então no final No rig na verdade Falta um monte de malha duplicada Imagina aqueles Que eu vou ter 50 malhas duplicadas Isso não é muito legal Fica pesado Por mais que você Esconda na cena Então por exemplo No caso aqui Eu já tenho O meu blend shape pronto No caso do jogo O que eu poderia fazer Eu venho aqui No edit deformers Blade shape E o maio tem essa opção Aqui Bake topology to targets O que ele vai fazer Ele vai justamente Pegar esse blend shape E já vai aplicar Na minha malha original Então eu vou poder apagar A malha do blend shape Eu não vou mais Precisar deixar Aquela segunda malha Lógico Isso vocês devem fazer No final do rig Porque depois que eu fazer Eu não vou mais conseguir Meixar no blend shape Bake topology Então aqui eu tenho O blend shape Eu posso até apagar O de baixo Então aqui a gente tem agora Uma malha Uma simulação de tecido Em blend shape Então por exemplo No caso do Assassin's Creed Dessa maneira Eles tem lá A roupa do Ezio Aplicam uma dinâmica Na roupa do Ezio Uma roupa secundária Com N-cloth Por exemplo Simulação de tecido Faz um blend shape Manda isso pro jogo E aí você tem o controle Do blend shape do tecido E assim você consegue Então beleza A gente agora Aplicou tudo isso Em jogos Pra jogo ainda Tem mais um assete legal Pra mais uma enganação Legal Pra fazer simulação O Miley tem um deformador Também é muito legal Bem maluco Também Por vértices Eu vou Subdivir esse sininho Pra gente poder ter Mais pontos De deformação Então eu vou Aplicar Porque eu apliquei Mais vértices Pra gente poder Ter mais pontos Pra deformar O Miley tem um deformador Chamado létice É muito interessante Esse deformador Essa caixa Que ele cria Essa caixa Ela é interessante Por que É uma coisa Que vocês devem ter percebido Que todos os deformadores Que eu mostrei Até agora Eles eram aplicados Em determinados vértices Eu modifiquei Por exemplo O blend shape Eu mexi Nesses vértices Eu aplico Na malha original E ele deforma Esse determinados vértices Eu sempre Uso Eu sempre modelo Uma coisa nova Ou por exemplo Skin Eu pinto a influência E coloco Nos determinados vértices É sempre por vértices Já O létice Ele é um cálculo Que ele faz Não diretamente No vértice Da malha Do meu objeto Ele funciona Por um offset Ele é um negócio Muito maluco Então na verdade Eu vou mostrar pra vocês Aqui Vocês vão ver Que esse létice Ele não está ligado Diretamente Nos vértices Da minha malha Quer ver Por exemplo Eu vou pegar aqui E eu vou mover ele aqui Tá vendo Ele está deformando A minha malha Pelos vértices Eu puxo aqui Ele vai deformar O meu cilindro Só que acontece O meu cilindro Ele não está Diferente Por exemplo Do blend shape Porque por exemplo No blend shape Eu teria movido Esses vértices Eu podia aplicar No blend shape Eu teria essa forma Mas no létice Na verdade O létice Ele não aplicou Isso Diretamente Nos vértices Dessa malha Ele apenas Coloca essa caixa Que é onde Os vértices Vão se deformar Como assim? Colocando isso Na prática Se eu moverse Eu consigo mover Esse cilindro E olha o que acontece Ele respeita A forma da caixa Conforme eu mover Então o que acontece Ali a caixa Eu estiquei Então ele vai esticando O que está acontecendo aqui? Eu não apliquei Esse deformador Em vértices determinados Não Ele tem essa caixa Com esse offset E eu consigo deformar O objeto da maneira Que eu quero Sem precisar aplicar Em vértices determinados Isso é muito utilizado Até mesmo Em animações cartoon Por exemplo Para esticar o olho No personagem Esticar a boca Mas em jogo Uma coisa até Que eu vi Foi utilizada No Elder Scrolls No Oblivion Que eu nunca tinha imaginado Até Que foi uma sete interessante Eles usaram o létice Para grama O que acontecia? Eles aplicavam Essa caixa aqui Nos planos Das geometrias Das gramas E eles animavam Esses pontos do létice Então eles tinham Essa deformação Como se fosse O vento na grama Então você Fica bem impressionante Isso Mas na verdade É um deformador Que só está deformando A malha Não é um cálculo De vento No caso Mas é lógico Esse é um exemplo Para jogo Da grama Mas na verdade O létice Ele é usado Para fazer o olho cartoon Para você esticar Para você diminuir Esse deformador Ele é bem interessante Ele tem muitas possibilidades Então aí Para jogo É mais uma opção Interessante Para vocês quiserem Fazer simulações Em jogo Sem ter que fazer Embryl timer Que é o que As produtoras Geralmente fazem Então beleza A gente viu Para jogo Viu para animação Viu para várias coisas Mas e para objetos inorgânicos Vai ser o último ponto Da nossa palestra Eu trouxe aqui Para vocês Espero que seja Com a internet Aqui É um vídeo Que eu vi No youtube Que é bem interessante Porque tudo bem Até agora a gente Viu Viu como Aplicar Skin Deformador A gente viu Tudo coisas orgânicas Mas não é uma coisa inorgânica Se a gente quiser fazer Um maquinário Por exemplo Os próprios transformers Por exemplo Como a gente pode chegar Em algo Como a gente vai fazer Uma coisa inorgânica Tem esse vídeo aqui Eu acho que é Bem interessante Eu achei esse vídeo Esses dias Você tem o rig De engrenagens no maio Então o que acontece Conforme ele gira Aquela engrenagem Essa gira E você tem Um efeito dominó Elas vão girando Todas em sequência Então O que está acontecendo A primeira engrenagem Girou Em seguida Outra girou Foi girando Ou seja De fato É como se fosse Um motor funcionando É uma série De Rotações E elas vão Todas girando Em série Como a gente pode Fazer isso no maio Eu até baixei Esse arquivo Depois Dei uma olhada E ele utilizou Expressões Vocês vão Se vocês virem Aqui no maio Ele tem essa janela Aqui Script editor Tudo que eu faço No maio Ele me mostra aqui Isso daqui Seria basicamente A grande caixa De script do maio Dos códigos do maio Tudo que eu faço No maio Ele registra aqui Então A gente entra agora Num dos princípios Do rig Para a parte mais técnica Justamente A programação mesmo Programação de peças De De deformações Teve um aluno Até um aluno meu Deve uma vez Que eu dei um curso Quando eu estava Dando para o GIC Ele me perguntou Ô Hitor Eu fiz um tanque De guerra E eu quero fazer A roda desse tanque Girar Quando eu movo o tanque Me deu a parecida Da engrenagem No caso Só que em vez Da engrenagem girar Ele queria que girasse A roda do tanque Quando eu movesse o controle Aí eu falei Ó Um exemplo interessante Disso Eu vou vir aqui Eu vou criar um tolos Do maio Isso daqui Como se fosse Só a mesma roda E novamente A gente vai usar O que eu tinha comentado Da NERBS São curvas Utilizadas em outro tipo De modelagem Mas que no ring A gente também utiliza Para fazer controles E às vezes deformações No caso aqui O que eu vou fazer Eu tenho a minha geometria Da minha roda E eu tenho aqui Uma curva NERBS Dentro dela Contida nela Eu vou querer Que essa minha roda Deforme Pela essa minha NERBS Eu vou usar um deformador Do maio agora Mais um Chamado Wire Tool Ele justamente Como o nome já Sugere Seria um Por fio Por cabo Seria uma curva Que está influenciando Eu cliquei No Wire Tool Eu clico na malha Do Enter Eu clico na minha NERBS Do Enter Inicialmente Provavelmente Ela não vai Deformar quase nada Se a gente Até observar Aqui Porque o Wire Tool Ele é meio Burocrático Ele precisa Não nem está deformando A gente precisa Vim aqui nele Nas configurações dele E aumentar O Drop Off dele Porque o Default do Maio É muito baixo O Drop Off seria O quanto essa curva Vai influenciar A minha maio original Vou pôr 20 Acho que Já está bom Estava 1 Então se eu venho aqui Agora Quando eu mover Essa curva Eu deformo Coisa interessante Dessa ferramenta É que eu estou mostrando Para inorgânico Mas por exemplo Tem gente que gosta Que faz isso Para a sobrancelha Do personagem Você tem a sobrancelha Do personagem Você aplica Uma NERBS E conforme você Deforma a curva Você deforma A sobrancelha Do personagem Língua Eu já vi As pessoas usarem Faz uma NERBS Seguindo a língua Deforma a NERBS Deforma a língua Novamente Os deformers do Myra Você pode aplicar É um negócio Sem limite Você pode aplicar Onde você imaginar Mesmo Então por exemplo Aqui eu posso até Dar uma brincada Posso Mover ele Bem Mas indo agora A parte Importante Temos aqui Essa roda Muito estranha Eu vou aplicar Nela Uma textura Só para ficar Mais fácil De enxergar Vou aplicar Um Checker mesmo Então meu aluno Já me perguntava Pô Heitor Eu tenho uma roda Do tanque E eu queria Que ela Que ela girasse Quando eu não Vesse o tanque Qual que é a coisa Maluca aqui Quando eu apliquei Essa NERBS Nessa geometria Ela ficou ligada Nessa NERBS Essa geometria Agora ela está Subordinada A essa NERBS A NERBS Deforma ela Inclusive Se eu Rotacionar A minha superfície Aqui Ela rotaciona Respeitando a NERBS Como se fosse De fato Uma roda Por exemplo De um tanque Ou um objeto Uma serra Você poderia Aplicar esse princípio Mas isso não Você está Apacionando o objeto Exatamente Eu estou rotacionando A geometria O que acontece Como eu apliquei Essa NERBS Como essa NERBS Está deformando a geometria Quando eu rotaciono A geometria Ela respeita a NERBS É como se Essa malha Essa geometria Estivesse presa Na curva Então Quando eu giro ela Ela gira Seguindo A forma da curva E aí agora A gente vai aplicar Lembra que eu mostrei O vídeo das engrenagens Que eu falei Que eles usaram Expressão Agora a gente vai ver Rapidinho O que é expressão No maio Eu vou criar aqui Um círculo Mais um No caso Eu vou querer Que esse círculo Seja Ele vai ser O meu controle Ele vai ser O muvol Do meu rig O muvol Ele é o controle Que move O rig todo Vou chamar Ele de muvol E vou chamar Esse cara De volta No caso Eu vou querer pegar O potente Y Da minha roda O que acontece É o seguinte Eu vou pôr ele Aqui Vai ser filho Então aqui A gente tem O muvol Um controle Que move A roda Que moveria a roda Só que aí Foi o que A dor do meu aluno Ele queria que a roda Girasse junto Com o muvol E agora A gente vai usar Expressões No maio Que é justamente Como são feitas Pelas engrenagens Vou pegar aqui O O O O Eu vou ver aqui Edit Expressões Vai abrir Essa janela Aqui Aqui embaixo Nessa caixa De expressão Eu consigo escrever Qualquer código Como assim Qualquer código Eu consigo conectar Qualquer atributo Da maneira que eu quiser Eu posso Escrever De maneira dinâmica Por exemplo A gente já comentava Dos blind shapes No começo Eu posso Por expressão Conectar Blind shapes Por exemplo Em rins realistas Eu posso escrever If Um atributo Tal Se está no zero Eu quero que seja igual A tal coisa Se está no um Else Eu quero que não seja igual Essa caixa de expressão Ela permite Programando Um email Que é a linguagem No maio Você consegue Conectar Qualquer tipo de atributo Fazer qualquer tipo De conexão Então você tem Controle total Do que você está fazendo Porque você está De fato Programando a conexão A gente vai fazer Uma conexão Bem simples A gente vai pegar A gente vai pegar O rotante Da nossa roda Então a roda.RotanteY A gente está pegando O rotanteY A nossa roda E vou falar Para o Maia Que eu quero Que ela seja igual Ao translate Acho que era Z No caso É o Z Do meu muvol Então roda.RotanteY O rotanteY Da roda Vai ser igual Ao translateZ Do meu muvol E por último A gente vai colocar A intensidade Dessa conexão A gente coloca Um asterisco Vou colocar 1 Esse 1 É o quanto Só para esclarecer É o quanto eu mover O quanto vai rotacionar Por exemplo Se eu colocar 10 Quando eu mover 1 Vai rotacionar 10 Em 1 É a intensidade Da expressão Eu vou criar aqui Você viu que ele ficou roxo Ele está me mostrando Que tem uma expressão No rotante da minha roda E eu vou mover Só que ó Vocês estão vendo que Está bem Está fraquíssimo E agora a gente Viu o legal da expressão Então vamos aumentar A gente tem controle total Sobre a Sei lá Vamos por 50 A gente vem aqui Clica em edit Ele já vai mudar O nosso código Só que ó Mais um problema Está ao contrário Tudo bem Vamos lá na expressão A gente coloca Na influência Vou até dividir Que 50 Está demais Vamos pôr Em vez de a gente pôr coisa A gente pôr negativo A gente pôr por exemplo Menos 25 E aí A gente tem por exemplo Isso poderia ser aplicado É claro Num cabo Em qualquer coisa Então como aquela engrenagem Funciona Que a gente até mostrou No vídeo para vocês Ele pegou A gente tem A primeira engrenagem Tem Tem uma engrenagem aqui Aí o rotate Dessa engrenagem Ah desculpa Tem a primeira engrenagem O rotate Dessa engrenagem Está ligada na primeira E isso vai acontecer Em sequência Então quando você Rotaciona uma engrenagem Você rotaciona a outra E assim por diante Por exemplo Você vê Os ricos inorgânicos Tem as transformações Dos filmes Do homem de ferro Dos transformers Então aquilo É basicamente Programação pura É programação É só programação O cara vai lá O cara pega e fala Eu quero que esse cara Estou sendo É lógico que os caras Aquilo dá um trabalho Tem todo um estudo Para saber Onde a peça vai encaixar Onde a peça vai sair Mas é programação Não tem A verdade A parte assim A ideia De fazer Vamos dizer Até que é simples Para você aplicar O difícil É justamente É você Fazer o negócio funcionar Você ter um desenho Porque isso exige Engenharia mesmo Você tem que saber Eu quero que essa peça Engenharia Eu quero que aquela peça Encaixe Eu quero que aquela peça Vira Mas assim Com expressões A gente pode criar Uma A gente pode fazer Um rig inorgânico No Maya E a gente consegue Conectar Da maneira que a gente quiser Os atributos E eu acho que É isso Acho que a gente Fecha aí a palestra Acho que já Abordei tudo Alguém tem alguma dúvida Alguma curiosidade De rig para A gente viu rig para 3D Para animação O cartão A gente viu Para realista A gente viu Os macetes Tudo em cheio A gente viu Troca de textura A gente viu Os jogos A gente viu As dinâmicas As simulações E a agonia A gente vê Por último Uma Ah, vou mostrar para vocês Também legal Só para vocês verem Uma prática Que esse é o trabalho Que eu estou fazendo Atualmente Que é o Ring desse dragão Só para vocês verem Também Então aqui Você tem aí Os princípios Você tem A spline Como eu tinha dito Você tem Lembra que eu tinha mostrado Aquela spline Para, por exemplo Deformar a cintura Deformar Por exemplo No caso desse dragão Eu apliquei ela No pescoço Também Então o pescoço dele Também Ele segue uma curva Você consegue Mover ele Por uma curva E acho que é isso Queria Agradecer A presença de todo mundo Desculpa Qualquer coisa Espero que vocês tenham Gostado E conhecido um pouco De como funciona O processo de rig Mas é basicamente isso Qualquer dúvida Só perguntar Mas obrigado Pela oportunidade Um abraço a todos Obrigado Até a próxima Obrigado